Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Jane do site blog da beloficial.com.br E hoje eu estou aqui para poder fazer o nosso sorteio Hoje é dia 30 e nós vamos fazer o sorteio do curso de encadernação artesanal com espiral Vamos lá agora para a tela do meu computador e vamos torcer para você ganhar Oi pessoal, eu estou aqui na tela do meu computador E antes da gente partir lá para o site do sorteio Eu quero dizer para vocês o seguinte Esse curso de encadernação artesanal com espiral é um bônus Que eu ofereço para as pessoas que adquirem o meu curso de cartonagem sem segredos Onde eu ensino a fazer uma bandeja de lavabo e uma caixa livro a partir do zero O método que eu utilizo é o método do meio corte É super simples, ele é fantástico E mesmo que você seja iniciante na cartonagem Você consegue desenvolver, aprender e desenvolver as suas próprias peças do tamanho Nas medidas que você quer Eu estou aqui na área de membros do curso Certo? E eu vou mostrar para vocês agora a peça que eu ensino Essa aqui é a bandeja de lavabo Tá bom? Essa aqui é a caixa livro que vocês vão aprender Dentro do curso de cartonagem sem segredo Essa aqui é um outro tipo de caixa livro, certo? E o legal, essa aqui é a aula bônus E o legal é essa parte daqui, ó Você vai conseguir aprender a fazer uma caixa livro com esse tipo de acabamento Olha que perfeito, olha que perfeição Ok? Agora nós vamos lá para o site do sorteio Eu estou aqui no site chamado sorteiospt.com Eu peguei todos os e-mails cadastrados Trouxe para esse site E esse site deu uma numeração para cada e-mail Tá bom? E eu achei bem legal que ele escondeu o domínio Então aqui vocês podem ver Foram 42 pessoas cadastradas Mas só tem a primeira parte do e-mail Não tem o domínio Isso eu achei bem legal Porque mantém a segurança Uma vez que esse vídeo vai ser mostrado, né? Para todo mundo Então tá bom Depois nós vamos vir aqui Nesse outro site chamado sorteador Tá? Então eu vou pedir aqui para sortear um número Certo? De um número a 42 A quantidade de pessoas cadastradas E vou apertar aqui em sortear Ai meu Deus, quem vai sair? Vamos lá Um, dois, três e... Já! Número nove Número nove Certo? A gente vai voltar aqui Aqui tem Candinha e Tobi Certo? Eu não sei quem é essa pessoa Mas eu vou pegar o endereço O endereço de e-mail Vou mandar um e-mail para essa pessoa E vou dizer que ela foi sorteada Tá bom? Então, vamos lá Espero que vocês tenham gostado Um beijo da Bela e até mais